Vamos ao nosso vídeo comparativo que vocês estavam esperando. Temos alguns pontos importantes para passar antes da comparação da volta entre Verstappen e Sainz. Começando pela penalização de Pierre Gasly, que atrapalhou dois adversários e, com isso, perdeu posições no grid. Conforme está aparecendo aí na sua tela, esse será o grid provisório para o Grande Prêmio da Espanha. Eu digo provisório porque vai que amanhã alguém mais é punido, né? Enfim, mas você tem Verstappen em primeiro, Sainz em segundo, Norris em terceiro. Quem que ganha posições aqui nessa brincadeira? Hamilton, Stroll, Ocon, Huckenberg, Alonso e Piastri. O Gasly cai para a décima posição, ele que havia feito o quarto melhor tempo. Então o Gasly perdeu as posições, vai para décimo, o que obviamente é ruim para ele, mas tem carro bom o suficiente para conseguir recuperar algumas posições, conforme já citamos que eles têm ido bem nesse final de semana. Outro detalhe importante que vocês me chamaram muita atenção é o assoalho da Williams, que o pessoal tirou a foto e agora está aí para o mundo inteiro ver. Na esquerda você está vendo da Williams, na direita você está vendo da Mercedes, estou pegando esse dado lá no Fórmula Data Analysis, e você vê claramente que é muito diferente um assoalho do outro. O assoalho da Williams parece um protótipo, parece algo em beta, em alfa, parece que ele ainda está num estágio inicial de desenvolvimento, enquanto o da Mercedes já é bem mais complexo. Isso que nós estamos falando de Mercedes, nem estamos falando aqui de Red Bull, por exemplo, que é o mais complexo de todos, que é o assoalho que está funcionando melhor, nós estamos pegando uma equipe que está ainda tentando se ajustar na temporada. A Williams claramente não tem um carro bom o suficiente para brigar na Fórmula 1, até inclusive a legenda ali em cima que você vê do Fórmula Data Analysis é falando que parecem duas classes diferentes, duas categorias diferentes de carro. É impressionante como esse da Williams parece até, entre aspas, amador, parece tão inferior ao dos demais. O James Vowles vai ter um trabalho enorme para corrigir essa equipe, porque você precisa organizar a equipe, contratar pessoas competentes, fazer um outro conceito do zero, então realmente está difícil a situação da Williams, e eu quero saber a sua opinião. Mas você vê, não tem nada nesse assoalho da Williams, não tem nada, não tem nada de complexo, não tem curvas, não tem ranhuras, não tem nada. É absurdamente simples, e isso explica a falta de downforce desse carro, que é muito ruim de downforce, e agora fica a pergunta para vocês. Será que nos anos anteriores, que a Williams também estava muito mal, ela não tinha um carro tão simplista assim também? Eu acho que sim, um carro que parece que não tem esforço para querer vencer corridas. Mas é isso, está aí o assoalho da Williams. Outros dados interessantes que nós temos aqui do Qualys são esses, por exemplo, top speed. Você vê que a Red Bull, obviamente, foi a equipe mais rápida junto da Alpine 330 por hora. A Ferrari chegou a 329, e lá na outra ponta você tem a McLaren sendo a mais lenta de todas a 320. Isso na reta, principalmente com a abertura de DRS, faz uma diferença enorme, então equipes como McLaren, Aston Martin, Alfa Romeo e Mercedes se tornam presas mais fáceis numa abertura de DRS por parte do adversário. Vamos ver se eles vão conseguir, na corrida, se defender de possíveis ataques. Outro gráfico interessante que estou pegando também lá no Fórmula Day Analysis é o da última curva, agora que não tem a chicane, como que esses carros estão passando. Veja a velocidade de cada um dos carros, 295, 290, 293, só que isso, claro, mais ali para o final da curva. Eles tiram um pouquinho do pé, eles não fazem de pé embaixo a última curva, tiram um pouquinho. A diferença entre Sainz e Verstappen é mínima, na verdade, entre Sainz e Verstappen e Norris é mínima nessa parte do circuito. Você vê, inclusive, lá embaixo, na parte verdinha, vermelhinha, que o Verstappen é o primeiro a perder a velocidade, porém ele é o primeiro a acelerar também, então é uma coisa óbvia. Você tem um sacrifício da entrada de curva para ter uma saída melhor. O Sainz é o único que chega a realmente frear nesse trecho da última curva, o que é interessante. Você vê que talvez ele não esteja tão confiante assim com o seu carro nessa curva. E o Norris tem um período maior sem velocidade. Claro, eu estou excluindo o período de frenagem do Carlos Sainz. Aqui eu estou falando só de tirar o pé do acelerador sem frear. O Norris é quem fica mais tempo nessa brincadeira. Então, são abordagens diferentes, mas que resultaram em um ganho, ou pelo menos um tempo em si, naquela curva em específico, praticamente o mesmo. Uma diferença pífia de um milésimo ali não é o que vai fazer diferença na volta de cada um deles. Então, você sabe que não foi na última curva que alguém ganhou ou perdeu no qualifying. Outro dado interessante é esse aí que você está vendo da correlação de eficiência do downforce, velocidade dos carros, do drag em si, do arrasto aerodinâmico. Você vê que a Red Bull está lá na direita, no superior direito, porque é o carro com a maior eficiência, entre baixo arrasto, mas também baixo downforce, com capacidade de fazer curvas, ou seja, é um carro extremamente equilibrado em tudo. É o melhor carro. Você vê que a Alpine e a Ferrari ficam até próximos, o que justifica a boa performance desses carros. Você repara que a McLaren é um carro com muito downforce, por isso eles não têm alta velocidade, por isso que ele está lá na parte de baixo do gráfico. Ele não tem alta velocidade e está longe de ser, por exemplo, o carro de melhor eficiência. Então é o carro que está com muito downforce, por isso mais lento. Aston Martin também muito downforce. Mercedes puxado um pouquinho mais para o downforce, só que um pouco mais rápido nas retas. Então você entende a correlação por conta desse gráfico. E a Williams lá na esquerda, quase que isolada, porque é um carro com pouco downforce, e por isso é um carro que não tem eficiência, é um carro que só vai bem na reta, mas porque ele é ruim, e não porque tem um projeto realmente bom, como por exemplo a Red Bull. Então são partes antagônicas de uma mesma interpretação, de um mesmo grande prêmio. Agora nós vamos ver alguns trechinhos dessa disputa entre Verstappen e Sainz pela pole position, não que o Sainz tivesse realmente chances de fazer essa pole, porque não teve, mas aqui nós vamos ver a diferença de cada um, onde que o Sainz, por exemplo, perdeu para o Verstappen. E eu vou pedir perdão para vocês, eu não vou conseguir colocar aquele gráfico que a gente vai botando da telemetria, porque a telemetria do Verstappen está com erro, ela não está abrindo. Então eu peço perdão para vocês, isso é um problema lá no site em que eu pego a telemetria, até o momento da gravação do vídeo está bugado, eu não consigo trazer para vocês então o comparativo, infelizmente, dessa volta. A gente vai ter que olhar somente aqui nesse lado a lado que a gente coloca. Então, na reta principal está aqui, vamos ver esses pilotos, já estão no início da volta, já abriram a volta, tranquilo. Primeira curva, vamos ver se alguém necessariamente nessa sequência aqui, um, dois, tem uma vantagem. Bom, de primeiro momento, o que nós vemos é que eles fizeram bem próximos essa primeira e segunda curva, eles estão muito bem, o Verstappen já está com o carro talvez um pouco mais inclinado para fazer melhor a terceira curva, mas isso depende muito da velocidade que eles estão passando aqui também, como não temos a telemetria, não dá para ver, não dá para saber, infelizmente. Mas nesse caso, os dois foram muito próximos aqui, não tem uma grande diferença nesse início de volta. Aqui nós estamos já no final do primeiro setor, fizeram mais duas curvas, vamos ver onde cada um está. Tem a placa da DHL, vamos ver aqui no Apex. Você vê que o Verstappen já está um pouco à frente do Carlos Sainz, o Verstappen já está ganhando um pouco aqui, provavelmente por conta da eficiência da Red Bull em alta velocidade. Eles vieram de uma curva 3 muito rápida, uma curva 4 que é de média para alta velocidade, e agora reduzem para a segunda, terceira marcha para fazer essa curva para a esquerda. O Verstappen já está um pouco à frente, então você vê que o Sainz começou a perder um pouquinho para o holandês. A próxima curva é muito importante, essa sequência esquerda-direita é muito importante, os pilotos tendem a errar muito aqui, vamos ver se alguém perdeu necessariamente tempo, sendo que você consegue ver que o Sainz aqui já está bem longe do Verstappen, já está perdendo muito para o Max Verstappen. Então a gente solta o Verstappen esquerda, direita, os dois fizeram muito bem, sem problemas, e aqui na linha você consegue ver o tanto que o Verstappen já está conseguindo abrir do Carlos Sainz. Ou seja, do final do primeiro setor, já indo para o final do segundo setor, você tem uma diferença já brutal do Verstappen para o Sainz. Realmente o Verstappen estava em outra liga, lembrando que a segunda volta dele ia ser melhor, ele não tinha batido o primeiro setor, mas no segundo setor ele já tinha feito o melhor da sessão, se não tirasse o pé porque já estava com a pole garantida, ele diminuiria o tempo, o que faria dele mais rápido ainda. Aqui nós estamos prestes a chegar na curva 10, na La Caixa, e veja bem, o Verstappen já passou da placa de 100, enquanto o Sainz ainda está passando pela placa de 100. Há uma diferença grande aqui e outra, repare como o Sainz vai ter que dar uma leve corrigida no carro nesse trecho. O Sainz, opa, deu uma corrigidinha, tal, foi tranquilo, virou mais um pouco, já está com um pouco menos de velocidade, mas também não fez da melhor forma possível esse trecho, você vê que o Verstappen, mais uma vez, de forma perfeita, o carro mais equilibrado, a pilotagem mais limpa, consegue abrir também do Sainz. Ou seja, o Sainz está perdendo de pouco em pouco mais e mais terreno, que vai culminar nos quatro décimos que nós vimos tranquilamente, ok? E agora vamos ver a última curva, aquela que nós olhamos o gráfico agora há pouco. O Verstappen e o Sainz fazem basicamente do mesmo jeito, não tem nada muito diferente, o Verstappen termina a volta dele, o Sainz logo em seguida, então você tem a volta de Verstappen e Sainz, onde cada um perdeu, onde cada um ganhou. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, que tenha visto, peço perdão mais uma vez por não ter a telemetria, mas trouxemos alguns outros dados, e quero que você deixe a sua opinião sobre o Qualy aí nos comentários. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!